Ei, turma, é hora de criar As artes vêm aí e nós temos que inventar Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Ele é bonitinho Miau, miau, miau Quando quer carinho, ele balança o rabinho Miau, miau, miau Faz o meu gatinho Peinadinho, peinadinho Peinadinho das histórias do além É um fantasma amiguinho, não dá susto em ninguém Peinadinho, peinadinho, mora lá no cemitério E os amigos falecidos guardam o maior mistério Se é pinado, pichuquinha O muminho, se é vampiro Pra Nicola e a Alvinha Peinadinho, peinadinho Se aparece como um bando Eles vão morrer de medo Peinadinho, peinadinho No seu mundo invisível Todos fazem travessuras Essa turma é terrível Peinadinho, peinadinho E seu tubo não é feliz Mesmo quando vê a grama Nascendo pela raiz Oi, Tio Fábio Olha o meu desenho Eu entendi isso da música da Magali Que ela é muito com Milona Sempre amiga Assim é Magali Com Milona Igual eu nunca vi Um sorvete Que eu resolvi tomar E a linda flor Minha dancia Pra depois Sou a Mônica Sou a Mônica Veiozinho e sabe chota Sou a Mônica Sou a Mônica Sou a Mônica Sou teimosa e tão mandona Quando diz que sim Quando diz que não Posso ter opinião Vivo sempre falando e brincando Na sua imaginação Sou a Mônica Sou a Mônica Deito sim e sabe chota Sou a Mônica Sou a Mônica Sou teimosa e tão mandona Quando diz que sim Quando diz que não Mostra ter opinião Vivo sempre falando e brincando Na sua imaginação Ela inventa tudo que é pequeno E aí Música Não vou fazer tanto, não falo bem Mas meus amigos, não troco por ninguém O meu canzinho é o floquinho E eu não sei se vai ou bem Eu troco a festa, não falo bem Mas meus amigos, não troco por ninguém O meu canzinho é o floquinho E eu não sei se vai ou bem O meu canzinho é o medo É de ver a Mônica zangada É de ver a Mônica zangada Eu troco as letras, não falo bem Mas meus amigos, não troco por ninguém O meu canzinho é o floquinho E eu não sei se vai ou bem Simbolinha Todo dia a paturinha vai brincar Então tem como o floquinho vai passear É de ver a Mônica zangada Só de uma coisa que eu tenho medo É de ver a Mônica zangada Estou aqui para gravar uma atividade Agora eu vou fazer meu nome em libras Que é João Começa a fazer Esse é meu nome Tchau Eu vou cantar letra A Eu vou cantar letra B Eu vou cantar letra C Eu vou cantar letra B Eu vou cantar letra E Eu vou cantar letra F Eu vou cantar letra G Eu vou cantar letra H Vem cantar comigo, Roberto Vem cantar comigo, Roberto Assim você aprende a ler o ABC Eu vou cantar a letra I, I Eu vou cantar a letra J, J Eu vou cantar a letra K, K Eu vou cantar a letra L, L Eu vou cantar a letra M, N Eu vou cantar a letra N, N Eu vou cantar a letra O, O Eu vou cantar a letra P, P Vem cantar comigo, Roberto Vem cantar comigo, Roberto Assim você aprende a ler o A, B, C Eu vou cantar a letra Q, Q Eu vou cantar a letra R, R Eu vou cantar a letra S, S Eu vou cantar a letra T, T Eu vou cantar a letra U, U Eu vou cantar a letra V, V Eu vou cantar a letra W, X, Y Z Vem cantar comigo, Fabeto Vem cantar comigo, Fabeto Assim você aprende a ler o A, B, C Agora é hora de você cantar comigo mais uma vez Pra aprender as letras minúsculas Vamos lá! A, A, B, B, C, C, D, T, E, E F, G, G, H, I, J, K, K, L, L, M, N, 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 O, O situação E, Q, R, R, F, S, D, T, U, U, V, V, W, X, Y, Z, 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 oh yeah! Vem cantar comigo, Alcoberto! 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 Deus é amor! Traz lá! Agora, todo mundo, vamos lá? Só um cantão, e três mãos, e três mãos! Tá! Sobre a voz! Tá bom! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor! Traz lá! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor! Traz lá! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor! Tchau! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bota palmas Se Jesus é teu amigo, bota os pés Se Jesus é teu amigo, bota os pés Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bota os pés Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, faça os três Se Jesus é teu amigo, faça os três Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faça os três Uhul Sérgio Fábio